Professor, de que maneira esse contexto histórico que é ligado à escravidão influenciou na quantidade de negros no sistema prisional? Bom, quando, em 1888, a princesa Isabel assina a Lei Áurea, o que acontece? Ela simplesmente abandona a sua própria sorte e risco a aproximadamente 50% da população brasileira, que são pessoas negras, e uma parte de 56% ainda é escravizada, uma minoria. Mas a grande maioria, e 56%, eram pessoas negras. O que acontece? Em seguida, o Brasil passa a trazer para cá e incentivar a vida da população europeia. Uma população com muito preparo para vivenciar aquele momento histórico de desenvolvimento econômico do país. A população negra, abandonada a sua sorte e risco, não conseguia competir com esse cidadão, com essa cidadã branca europeia que chegava no país. Então, nós, que historicamente construímos esse país, fomos abandonados. Fomos tornados, mais uma vez, pessoas livres, mas pessoas de sem valor. Se a gente for prestar atenção no nosso hino da República, que é de 1889, ele já fala, ele tem o desplante de dizer o seguinte, que nem se sonhe que outrora houve escravidão nesse país. Veja bem o cinismo, um ano depois da libertação. Então, veja, esse abandono nos impede o quê? De acesso ao mercado de trabalho. Essa negação a esse mercado de trabalho nos obriga a sobreviver, muitas vezes, na ilegalidade. O que nós temos? Historicamente, as políticas públicas que nós temos voltadas para a população negra, a mais anterior que eu conheço é de 2003. Então, entre 1888 e 2003, há um março completo, abandono. Então, veja, esse excesso de pessoas negras que nós temos na população carcedária é reflexo desse abandono inicial. Por que que nós temos situações diferenciadas, por exemplo, nos Estados Unidos? Porque essa população negra nos Estados Unidos, historicamente, teve acesso, por exemplo, a universidades, até mesmo universidades negras. Historicamente, a preocupação foi outra. Historicamente, aqui no Brasil, nós fomos abandonados após a lei áurea e continuamos grandemente abandonados até os dias de hoje. Então, veja, é muito ligado a essa falta de oportunidade a trabalho, é muito ligado a essa dificuldade que nós temos de nos mantermos no ensino fundamental e médio e de chegamos ao superior, que nós temos essa grande diferença. As pessoas costumam falar muito, por exemplo, também da África do Sul. Por que que na África do Sul não houve um banho de sangue quando Mandela assumiu? Se vocês chegarem hoje na África do Sul, vocês vão encontrar pessoas negras como vendedoras, uns grandes somensentos, por exemplo, de Joanesburgo. Vamos aos shoppings aqui em João Pessoa. Quantas pessoas negras vocês encontram como vendedores? Pensem na vida educacional de vocês. Quantos professores e professoras negras vocês tiveram em toda a vida profissional? Tá ok? Então, veja, esse abandono histórico, além de nos levar grandemente para as cadeias e para as penitenciárias, nos tiram oportunidade de trabalho e nos tiram uma boa parte da cidadania a qual nós temos direito.